E se eu te falar que no Valor tem uma habilidade, que é um jogo de azar, que é uma aposta Pois quando o inimigo é acertado por essa habilidade, ele ainda tem mais ou menos 40% de chance de te acertar E em alguns casos parece que ele ganha até 100% Pois é amigos, estamos falando dele, o Stun Pois na teoria essa habilidade aí é pra dificultar a vida de quem foi acertado por essa habilidade E isso é na teoria, porque na prática acontece esse CNPJ aí Não, vocês tem ideia do que aconteceu aqui? Eu tava com 150 de HP, ou seja, só poderia me arrastar pra cima se ele acertasse o HS Mas adivinha o que esse filisteu fez? Acertou um HS Stunado em 1 a nenhum no meio do dash Ah, mas você pode ser o advogado do Stun e falar o seguinte O cara cagou uma bala e tu é ruim, o Stun é forte Beleza, eu concordo Até o Nobado descer a chibata no Aspa, no Twiz e no Kawanzin Tudo isso Stunado pela ult do Brit E tu ainda tem coragem de dizer que o Stun é forte Na minha opinião era pra inverter o comando do mouse quando o cara toma o Stun Agora inverta a minha tristeza pra essa play e felicidade Deixando o like e me seguindo Tamo junto